E nós vamos agora conferir como é que foi o primeiro dia de competições que agitou ali o município de Altamira, sede fase da regional Xingu, tapajós dos Jogos Abertos aqui do Pará. As partidas começaram ontem e seguem até o final de semana. Ao todo foram disputados 25 jogos. As modalidades de basquetebol e voleibol estão sendo realizadas no ginásio Complexo da Juventude. O ginásio poliesportivo Inicia Ribeiro abriga o futsal e o handebol. Já o estádio José Marino recebe futebol de areia. A décima unidade regional de educação está recebendo tênis de mesa. Participam das partidas as delegações de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Mostres, senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.